Nesse vídeo eu vou estar te ensinando como é que você pode estar otimizando melhor seu canal do youtube para que você cresça o mais rápido possível da forma mais profissional possível então vou te mostrar o que eu faço aqui nos meus canais e se você seguir você vai ter um crescimento legal porque os meus canais crescem bem dessa forma e vou estar mostrando pra vocês aqui tá bom eu deixo embaixo desse vídeo meu treinamento onde eu ensino passo a passo tudo que eu faço para conseguir fazer vendas todos os dias através do youtube eu deixo também um curso gratuito para você que é onde eu ensino como que eu comecei a ter resultados no youtube que você também pode aplicar e fazer que você vai começar a ter resultados que pessoas aí começar a ter resultado antes de dez dias de trabalho então é um negócio bem rápido bem legal que funciona muito bem você não foi escrito no canal se inscreve nesse botãozinho vermelho ativo sininho para o youtube te avisar quando eu lançar conteúdo novo se você der uma olhada dá uma navegada no meu canal só ele que entrega bastante conteúdo legal que ajuda bastante gente a ter vendas aí tá e deixe um like nesse vídeo também se ele te ajudar em alguma coisa tô aqui com o meu canal que você está assistindo nesse canal que é basicamente quando você entra no canal tem essa estrutura aqui ó alguns vídeos aqui tem a capa né é uma certa aqui tem os links como você faz tudo isso né basicamente você vai o bom de você ter um canal né para você utilizar é você criar uma capa né como você tem uma capa de canal pode utilizar o site do canvá deixa eu abrir que eu estou com o instagram aberto aqui ó recentemente eu estou postando alguns conteúdos aqui que está ajudando uma galera também tá eu posso preencher resultados de aluno eu posso conteúdo de dicas tá vídeo está vendo comecei a instagram agora porque o meu outro instagram tava com um shadow ban é o pai de usar ele agora eu tô usando esse aqui tá bom então segue lá no instagram também que vai que você vai ter bastante informação legal é pra tá te ajudando calvar você vai clicar aqui criar um design vai fazer um cadastro no canvá aí você pode colocar assim é youtube né pesquisa youtube coloca arte do canal para o youtube aí vai te dar algumas opções se você quiser utilizar ela você pode mas se você não quiser você pode usar em branco eu gosto de usar em branco tá vou pintar aqui de uma outra coisa só para a gente saber fazer o cinza aqui né fazer uma arte do canal fica bonitinho assim igual tá a minha também na minha tá a minha tá colocada se encaixando certinho na tela e tal né você não pode preencher tudo aqui de cima e embaixo tá porque basicamente que vai aparecer no youtube é o centro que tá basicamente o centro que você vai ter que fazer e acertar o centro que está você baixar a imagem aqui tá bom vai ter que arrumar aqui depois baixar o detalhe amarelo que basicamente é assim que você vai fazer ela aparecer de forma legalzinho ou tá a minha aqui tá vendo as inscritas aparecendo aqui a foto acerto link certinho encaixado porque acaba ela é projetada para aparecer aí em vários aparelhos né celulares tvs né tablet essa parte grande aparece só na tv como o pessoal assiste mais pelo computador celular essa parte amarela vai ser a parte que eles vão ver no seu canal tá bom no meu canal aqui através do celular também dá para ver que tá legalzinha cá ela tá certinho tá vendo e parece o trailer em baixo e acaba tá encaixadinho bonitinho só não tá aparecendo a seta porque a seta ela aparece aqui no caso do PC né esses links que vem em cima aqui ó eles não aparecem no celular tá só no PC computador e notebook beleza você faz a capa né faz o download e coloca aqui ó personalizar o canal depois clica na fotinho em cima tá clica em editar aqui ó nesse editar editar arte do canal aí você pode subir aqui ó a capa que você fez tá na questão dos links você pode clicar em editar editar links aqui ó uma dica que eu dou é você colocar um respingo né que que é respingo por exemplo aqui nessa parte de curto curso grátis ó é um dos links que tá em cima que é o último aqui ó tá vendo curso grátis você com certeza vai ter um canal você vai divulgar algum produto certo você pode tá levando então mas acreditar alguma coisa gratuito um artigo um vídeo seu canal alguma coisa aqui em cima aqui pode causar nessa forma aqui ó tem uma imagem do meu treinamento o resultado uma propaganda botão clique aqui sabe mais essa pessoa clicar leva lá para o meu treinamento se acabar esse tempo embaixo ou pessoa clicar no botãozinho azul era levado para o curso grátis tá vendo só que antes disso eu tenho 10 segundos de chance dia da pessoa clicar e saber mais sobre o treinamento aí eu posso até fazer uma venda tá então basicamente respingo você faz aqui no zigue encurtador né deixa eu abrir para vocês e barra google você faz um cadastro nos e clica aqui em respingo páginas tá vendo eu vou colocar criar aí você coloca um nome coloca um link de afiliado né que aqui é o link da parte de venda do produto que você tá vendendo que você coloca um avatar que é um avatar de novo lá vou matar essa fotinho aqui ó tá pequenininho pode colocar você tiver jogando algum outro produto que você não seja autoridade pode por foto de mulher de atendente né coloca aí usa a criatividade para eles que acabam 10 segundos ele leva para o link que você quer esse link que seria o link que eu quero que leve né no caso meu foi o curso grátis o avatar tem que ser 100 por 100 por 100 vem no canvá colocar dimensões personalizadas escreve 100 por 100 e pode criar design pronto você tem que um quadradinho de 100 por 100 você tá colocando aí no seu avatar do do youtube do página de respingo tá outra coisa que você pode fazer é pode colocar aqui é a capa grande né ela tem que ter 980 pixels entre e a altura dela pode ser entre 250 a 500 você vem aqui no canvá da mesma coisa 980 é 250 ou 500 faz ele criei para você tá mais certinho você vem pintar ela de uma cor e faz as escritas né coloca a sua arte e usa a criatividade ela vai ser exatamente assim ó a minha ficou 980 por 500 tá vendo um resultado aqui e tal e o tempinho contando ali você faz aqui baixa e escolhe aqui a imagem nesse campo tá aí o título personalizado o que que é o título personalizado é esse título de baixo aqui ó tá descubra agora e outra o outro texto tem lá é esse de baixo aqui ó é uma chamada tá bom você faz isso aí que você vai ter mais chance de vender né como cliques no link da capa aqui ó esse tipo de link você pode estar utilizando também na descrição dos vídeos tá esse de ensinar mas para você usar né esse página de respingo você vai colocar um link de filiado aqui né ou o link que você queira que vai para algum lugar coloca src igual respingo né que você sabe que vem do respingo à venda mais opções que coloca aqui é curso gratuito e aqui no dia você pode colocar aqui o endereço de onde você quer que vá tá esse que é o endereço é o alias como se fosse o bit.ly lá barra alguma coisa aqui no direto vai mudar para o nome do respingo e tal o meu era pulo do gato eu cliquei aqui pulo do gato coloquei em cortar ele vai gerar pra mim o link novo aqui na na zig barra go que é o nosso encurtador né vou clicar em copiar vou colar aqui ó aí vai levar no mesmo outro lugar tá vendo respingo aparece aqui esse aqui é o link de afiliado dessa página aqui e vai redirecionar para onde eu coloquei ali no caso do meu seria o curso gratuito né que eu deveria colocar mas eu coloquei a parte de venda basicamente assim que você usa respingo aí você vai adicionar links aqui ó você coloca aqui o nome do link né o que que vai escrever tipo meu treinamento escrito meu treinamento aí tem um link aqui ó Hotmart tá aqui o Instagram meu Instagram Facebook outro canal meu de YouTube e aqui o curso gratuito você põe os links e vai adicionar o link pode adicionar aqui também se você adicionar mais um você vai sobrepor outro link né então são cinco links você pode pôr aqui outra coisa legal é você adicionar um trailer né como que você faz isso você clica aqui iniciar início né do canal personaliza ele né vamos esperar aparecer o botão aqui clica em editar aí tem dois tipos de trailer para inscritos recorrentes são as pessoas que são inscritos do seu canal caindo dentro dele as pessoas que vão ser novos visitantes novos visitantes eu tenho um trailer específico e para os inscritos recorrentes eu coloco sempre meu último vídeo tá vendo isso ajuda o meu último vídeo engajar melhor que mais visualizações outra dica também é você pegar o seu último vídeo caso você já tem um canal maior um pouco e tá colocando aqui na água comunidade tá você vem na água comunidade posta ele igual eu fiz aqui ó algumas pessoas visitas a comunidade e vai vai estar vendo seu vídeo aqui tá YouTube também recomendo isso aqui às vezes outra coisa coloca aqui também resultados de alunos tá vendo um aluno meu conseguiu 2.100 reais em 24 horas outro conseguiu 2.120 em 30 dias aqui tem a Silvia tá que eu compartilho conteúdo dela enfim tem vários alunos várias coisas que eu posso aqui nesse outros canais meus isso aqui ajuda também você a usar as funções do YouTube quando você usa o que o YouTube dá para você usar valoriza mais o trabalho e recomenda mais seus vídeos para as pessoas tá então use as funções do YouTube dica desse vídeo para otimizar o canal basicamente é isso você vai colocar aqui na no sobre né alguma coisa sobre você você não chega a salvar coloca aqui no Instagram coloca aqui o meu blog coloca aqui o meu treinamento e coloca aqui o meu canal secundário né que é o Elitec games clique em concluído volta eu teria descrição pode ver que todos os canais eu uso esse esquema aqui aqui na parte dos vídeos no início você pode estar organizando aqui na forma que você quiser eu vou clicar em início aqui ó pode clicar aqui em editar pode estar adicionando aí ó vídeos que gostei vídeos postados ao vivo agora próximas transmissões eu já adicionei os melhores aqui né adiciona os envios os últimos envios adiciona playlist adiciona vídeos populares e uma playlist específica né como fazer a primeira venda hotmart tem vários vídeos aqui ó tá vendo aí meu canal fica bem completinho e aqui do lado eu coloco alguns canais parceiros nesse caso aqui como o Edmar Digital um canal tem a ver com ele é esse aqui eu tenho vários canais mas eu já coloquei só um monte né que é o meu canal aqui do ele tem que nem sei se aqui ó ó então basicamente é isso que você faz para a utilização do seu canal né usa esses recursos aí que com certeza o YouTube vai estar valorizando mais seu trabalho e recomendando mais seus vídeos e automaticamente você tá trabalhando de forma mais profissional para tá atrair mais pessoas para dentro dos seus projetos tá bom esse vídeo era isso se você gostou deixa um like se inscreve no canal se você não for inscrito se quiser saber mais sobre como trabalhar no YouTube tem um link na descrição do meu treinamento lá ensino tudo e valeu até a próxima